Chefe de Gabinete Interino, Presidente de Autoridade de Raiwa, Agustino Caet Hato Oliehirakne, e a Raikoto Komorodili, quinta semana. Agustino Caet Hateten, povo e que se enfrenta a Hamlaha, lá se a situação, estado de emergência, que causa o sucesso do Covid-19, mas também mudança climática, que acontece e a Tina. Enfrenta a Hamlaha, sim, e isto está o que há dados completo, mas então na hora de ligar ao Covid-19, vós temos que ir menos cuidados. E se estamos72, por volta a Hsuco, a Hsuco está em casa e tem que ir para Hsuco, e tem que ir para o Hsuco, e é a aldeia de Biciceta Sibun, e é que a Dona vai ser cuidadosamente. Quando a gente apagou a Hsuco, a Hsuco sempre questiona se a hater, se enfrenta a Hamlaha, e depois a Hamlaha de Demons menos, Entretanto, Agustino Reforça, Dadaone Autoridade Raiwa, Serviço Hamutu com Autoridade Lokal Sira, que identificam as leis emak bit like Sira. Nunei ebele-hetang apoiu e ingira-hetang onar resposta dos governos central. Lucrecia Bakun, Jacinto Fuka, Jemen.